E aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um comparativo entre o Xiaomi Mi Stick 4K e o Roku Express 4K, ambos produtos aí que servem tanto para vocês ligarem numa televisão que não é smart e transformar ela em smart para vocês acessarem YouTube e outras plataformas como Netflix, Amazon Prime, entre outros, e também serve para você que tem uma televisão mais antiga que a smart dela já não é mais a mesma, não funciona mais determinado aplicativo de streaming aí então vocês conseguem estar dando uma revivida nessa TV utilizando um desses aparelhos Eu tenho vídeo no canal mostrando o review completo desse Xiaomi Mi Stick, tanto a versão Full HD quanto a versão 4K eu tenho os links aí na descrição do vídeo, eu também tenho link mostrando para comprar esse produto para vocês não comprarem errado, porque tem muito produto falsificado desse aparelho então aqui eu estou deixando um link oficial aí que vocês podem comprar seguro, sem problemas e ainda vão estar ajudando o canal e aí comparando com o Roku Express, ele tem uma outra proposta, ele tem uma proposta de ser mais barato, mais leve, mais simples enquanto o Xiaomi, ele tem Android TV o Roku tem um sistema próprio da Roku e ele é muito mais leve, ele tem uma outra proposta se vocês vão querer comparar a hardware dele, o Xiaomi é mais potente mas enquanto isso, o sistema da Android exige muito mais que esse aqui então vou estar mostrando para vocês o que vale mais a pena para cada um eu digo assim, depende da pessoa, vai preferir usar esse aqui depende da pessoa, vai preferir usar esse aqui muito depende do seu uso pessoal então vamos para o vídeo já tem vídeo específico no canal, tanto mostrando unboxing do Xiaomi TV Stick 4K quanto do Roku Express 4K então eu vou dar uma passada mais geral sobre ele, sem estar fazendo unboxing bem detalhado ambos vêm com carregador na caixa esse é o carregador do Mi Stick 4K e esse é o carregador do Roku na verdade não é carregador, é adaptador de energia se tu for olhar aqui, o do Xiaomi é muito maior mas não se enganem, os dois são 5 watts é o suficiente para energizar esses aparelhinhos tanto é que se vocês não quiserem usar o carregador vocês conseguem estar utilizando na USB da TV de vocês esse é o controle dos dois esse é o controle do Roku como vocês podem ver aqui ele é um plástico bem simples é um controle utilizado por infravermelho é um controle utilizado por infravermelho ele não... vocês podem ver aqui, ele é com infravermelho ele não é bluetooth ele tem esse acabamento aqui bem legal tem os botões aqui principais a Netflix, Disney, Apple e Google Play como eu mostro no vídeo dele ele é para ser simples então ele é simples mesmo e é para ser bem mais barato comparando com o controle do Xiaomi TV Stick 4K ele é um controle bem minimalista também mas ele é um controle bluetooth ele não tem infravermelho então vocês não precisam ter que estar apontando para a TV nem nada vocês conseguem estar fazendo várias coisas é um controle melhor acabado como vocês podem ver ele é mais bonito tu vê que é uma coisa mais premium assim, melhor ele é bem bom de mexer tem comando de voz tem vários comandos aí quem é acostumado com Android não vai ter mistério com ele porque aqui volta para a tela inicial aqui volta aqui entra para os lados aqui é o comando de voz liga e desliga tem os controles de volume que não tem no controle do Roku vocês conseguem estar ligando e desligando vocês conseguem configurar também que quando vocês desligam ele aqui vocês podem estar desligando a TV também eu tenho um vídeo no canal aí mostrando uma TV NanoCelda LG e eu consigo controlar o meu Mi Stick através do controle da TV então na verdade eu nem estou utilizando esse controle aqui esse é o Roku e esse é o Mi Stick 4K vocês podem ver aqui na minha mão os dois são bem pequenos são propostas diferentes como eu falo eu teria que comparar o Roku com a Mi Box pois o Stick assim como o Fire Stick ele é aquele que você conecta atrás da televisão ou coloca um cabo adaptador que inclusive vem com o Mi Stick 4K que aí você liga o cabo aqui e liga atrás da TV lá porque às vezes depende da televisão fica complicado de estar conectando atrás dela já o Roku não o Roku é diferente vocês vão ligar o cabo aqui vão ligar a energia aqui e aí isso aqui vocês vão ter que deixar embaixo da televisão no lado, em algum lugar visível pois ele utiliza infravermelho então para usar o controle dele ele precisa estar se comunicando com a parte da frente dele e o Mi Stick não o Mi Stick vocês ligam ele aqui na USB da televisão ou no adaptador de energia dele pluga na TV e aí utilize mostrando um pouquinho mais aqui das caixas deles trazendo as informações esse Xiaomi Mi Stick 4K tem um processador quad-core e 2 GB de RAM enquanto o Roku tem um processador quad-core e 1 GB de RAM ambos possuem Wi-Fi 5 GHz então vocês conseguem operar tanto no Wi-Fi 2.4 quanto no Wi-Fi 5.8 então priorizem sempre estar utilizando para a stream conectar no Wi-Fi 5.8 GB que a gente chama de Wi-Fi 5G que vocês ganham muito mais velocidade e fica muito melhor para estar assistindo os vídeos de vocês pessoal agora a gente vai estar fazendo alguns testes desde ligando os dois aparelhos vou ligar os dois ao mesmo tempo na energia para vocês verem a diferença que os dois levam para carregar e também abrindo alguns aplicativos para vocês estarem vendo quanto a velocidade dos dois a diferença para estar abrindo vários aplicativos vocês podem ver aí que o Roku já está pronto para mexer leva cerca de 5 segundos para estar carregando enquanto o Xiaomi Mi Stick ainda está carregando mas não é problema do Xiaomi é porque o Android TV precisa carregar é que nem está ligando no telefone de vocês demora um tempo mesmo e isso faz parte por isso que eu falo assim são duas propostas diferentes se vocês querem simplicidade vai no Roku agora carregou o Xiaomi Mi Stick o Roku já está há muito tempo pronto para o uso e o Xiaomi agora ficou pronto para estar acessando ele fazendo um teste aqui abrindo aplicativos eu vou clicar ao mesmo tempo no botão da Netflix no Roku e no Stick e vocês vão ver a diferença que leva para carregar nos dois podem ver que os dois abriram rápido esse Xiaomi ele é bem rápido vamos estar voltando para a tela inicial se vocês forem ver o Xiaomi já carregou mais rápido até agora vamos abrir o aplicativo do Prime Video agora vocês podem ver que o meu Roku foi um pouco mais rápido agora a gente vai para os testes carregando o perfil navegando neles se vocês forem ver os dois são bem fluidos vamos estar abrindo algum conteúdo para vocês verem vou dar play nos dois aqui neste filme já abro o trailer rapidinho nos dois botei para abrir o filme se vocês forem ver no Xiaomi até começou a carregar mais rápido por isso que é aquilo que eu falo o que vale mais a pena é comprar um Xiaomi Stick ou um Roku o Roku ele é mais simples ele é mais rápido para estar carregando e abrindo as coisas mas se vocês forem ver depois que ele já carregou o sistema nem é tanta diferença assim de velocidade eu vou estar saindo aqui do filme nos dois por causa dos direitos autorais aí não posso deixar o filme carregando mas assim se a diferença de preço for grande dá para usar o Roku se você é um usuário assim mas que não se preocupa em ter esses aplicativos personalizados que você só consegue estar instalando por fora só quer usar YouTube Netflix esses serviços assim dá para ir no Roku tranquilamente até se a diferença de preço for grande mas se vocês tiveram a oportunidade de pegar o Xiaomi eu iria no Xiaomi porque vocês viram aí que mais personalizável depois que já carregou o sistema a velocidade não é tanta diferença assim vamos estar abrindo o YouTube agora os dois carregaram praticamente na mesma velocidade no Roku não estava logado vamos estar logando agora para mostrar para vocês agora entrando no meu canal no YouTube em ambos os aparelhos vocês vão estar vendo como é que ia rodando os vídeos vou estar abrindo o vídeo ao mesmo tempo nos dois para vocês verem também como é que carrega vídeo vocês podem ver que no Roku carregou um pouquinho mais rápido mas é quase imperceptível é pouquíssima diferença de velocidade o Xiaomi TV Stick Full HD esse sim é bem mais lento esse toma um vareio do Roku mas o Xiaomi Mi Stick 4K não é tanta diferença de velocidade assim e tem a questão também que o Xiaomi TV Stick dá para comparar ele mais com o Fire TV Stick eu vou comparar esse Mi Stick 4K tanto com o Fire Stick 4K modelo normal quanto o 4K versão 2023 que foi lançado agora e aí vamos estar vendo qual deles que é melhor mas nesse comparativo aí não tem dá para falar que um é melhor que o outro uma diferença clicando agora nos dois voltando para a tela inicial os dois já estão prontos para estar utilizando de novo agora eu vou estar mostrando um pouquinho da loja dos dois para quem já é familiarizado com o Android vocês vão vir até aqui em apps aqui vocês conseguem ver o que eu tenho instalado nele mas também vocês podem estar entrando aqui na Google Play Store já no Roku não no Roku vocês vão ter que vir aqui em canais de stream e aqui tem todos os aplicativos que tem disponível para ele eu vou usar de exemplo aqui o aplicativo Pluto TV que é um aplicativo gratuito e aí vocês podem estar utilizando ele aí sem custos ele tem alguns canais de televisão e aí vou estar instalando em ambos os aparelhos aí para vocês estarem vendo ver o que vocês acham olha eu estou fazendo a instalação ao mesmo tempo nos dois aparelhos vocês podem ver é bem rápido no Roku já foi instalado no Xiaomi estava baixando agora está instalando enquanto ainda está instalando no Xiaomi no Roku já está aqui já posso estar mexendo aqui escolhendo o canal que eu quero estar vendo são vários canais aí nas TVs da LG já vem esse aplicativo instalado aí então vocês podem estar navegando nele também ele é bem simples e bem fácil de mexer tem vários canais e o principal é que é de graça então vale a pena aí vocês estarem instalando esse aplicativo olha ele tem um guia aqui que vocês podem estar escolhendo o que vocês querem assistir o filme que vocês querem ver então é bem interessante aqui no Xiaomi também já está instalado está abrindo aqui para mostrar para vocês o momento que vocês entrem ele já fala ali use que é de graça então vamos aproveitar aqui a mesma coisa ambos funcionam bem aqui clicando para abrir o canal carrega bem rápido em ambos funciona muito bem novamente voltando para a tela inicial se vocês forem ver agora o Xiaomi foi até mais rápido dando uma olhada de novo aqui nos aplicativos no Roku tem esse parado por gênero aqui vocês escolhem o que vocês querem e tem bastante coisa mesmo aí tem como eu falei assim tem aplicativos aí que vocês não vão encontrar que só tem na Play Store mas tem bastante conteúdo aí por isso que eu falo usuário mais simples aí que só quer estar ligando e assistindo sem engasgos sem travamento dá para estar utilizando o Roku tranquilamente mas o Roku tem os principais serviços aqui que vocês vão estar utilizando serviços pagos já aqui na Play Store não aqui na Play Store tem de tudo tem até uns jogos bons aqui como Asphalt 8 vindo aqui em configurações como eu falei anteriormente ambos tem Wi-Fi 5G então vocês conseguem ter o máximo aí de velocidade para estar assistindo os streams de vocês eu consigo assistir TV ao vivo tranquilamente nos dois aparelhos a vantagem aqui do Xiaomi ele tem Bluetooth nele então vocês conseguem o controle dele é Bluetooth vocês conseguem estar ligando uma caixinha de som alguma coisa diretamente conectando nele e aqui no Roku não Roku vocês vão estar utilizando o controle aqui no infravermelho e aí vocês podem estar utilizando o aplicativo dele e aí no aplicativo dele sim vocês conseguem estar fazendo acessos aí por exemplo aqui no Xiaomi eu consigo ir no comando de voz no Xiaomi é só apertar nessa tecla aqui e ele já faz o comando que vocês pedirem abrir YouTube já carregou o YouTube já que não tem comando de voz o que vocês tem que fazer vocês tem que estar abrindo o aplicativo oficial que eu até mostrei no vídeo completo do Roku é esse aplicativo aqui ele é bem legal mas é aquilo enquanto no Xiaomi vocês utilizam o controle dele aqui vocês tem que estar acessando no celular vocês conseguem estar fazendo tudo o que vocês fazem no controle mexendo aqui a vantagem é que aqui tem o comando de voz vamos estar fazendo o mesmo teste abrir YouTube ele já está abrindo YouTube lá também o legal aqui de estar utilizando o aplicativo dele que ele tem um teclado então vocês precisam estar buscando alguma coisa vocês podem estar digitando o que vocês querem e aí facilita bastante então pessoal como vocês puderam ver no vídeo de hoje os dois tem propostas diferentes por mais que sejam a mesma finalidade enquanto o Xiaomi Mi Stick serve pra ti e quer mais customizar instalar aplicativos da Play Store aplicativos fora da Play Store tem um vídeo no canal ensinando a instalar aplicativos fora da Play Store e aí existe uma infinidade de produtos mas é um equipamento que é mais lento muitas vezes tem algum engasgo mais complicado de mexer enquanto o Roku tem uma proposta de ser simples que nem eu disse no outro vídeo às vezes vocês querem colocar na casa dos pais de vocês ou num comércio em algum lugar seja aquele produto que tu ligou já sai funcionando é só clicar ali pra abrir o YouTube clicar ali pra abrir determinado aplicativo e deu não tem mistério é fácil de mexer mas também só funciona com os aplicativos dele mas tem uma infinidade de aplicativos mas o Roku é pra isso tu quer simplicidade velocidade vai no Roku agora tu é um usuário que quer usar mais aplicativos diferentes aí vai no Xiaomi e é isso pessoal também tem no canal aí se até a publicação desse vídeo já foi postado eu tenho vídeos aí comparando o Mi Stick 4K com o Fire Stick 4K eu tenho um vídeo aí no canal mostrando o novo Fire Stick 4K 2023 que tem Dolby Atmos e uma infinidade aí de vídeos sobre esses produtos tem notebook gamer tem outras coisas também às vezes eu posto umas curiosidades aí nos shorts sobre o zoom do Galaxy S22 Ultra e tem muito mais é um canal pequeno aí mas sempre procurando trazer algum conteúdo que agregue a todos sem falar centenas de vídeos aí sobre manutenção de computadores que diariamente eu sempre consigo ajudar alguém a única coisa é isso que eu peço deixa o like se inscreva no canal aí e um abraço a todos fiquem com Deus tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri